No vídeo de hoje você vai aprender como fazer uma horta orgânica muito produtiva mesmo com pouco espaço disponível para o cultivo. Cultivar a horta orgânica em casa, além de ser um hobby muito prazeroso, é fundamental para garantir uma boa qualidade de vida para a nossa família. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o ser humano deveria consumir em média 400 gramas de hortaliça por dia, para ter uma alimentação considerada saudável. No entanto, o nosso consumo médio é de apenas 140 gramas. Isso porque muitas vezes damos preferências a produtos industrializados e menos saudáveis. Um outro problema é que as hortaliças que nós normalmente adquirimos no mercado são produzidas com muitos agrotóxicos. E diversas pesquisas científicas já demonstraram que esses produtos são prejudiciais à nossa saúde e podem causar diversas doenças. Um dado interessante é que foi calculado que os brasileiros que não consomem produtos só orgânicos ingerem por ano mais de 7 litros de agrotóxicos. Para ajudar os consumidores nessa questão, muitos produtores já estão vendendo hortaliças orgânicas nos mercados. Mas o problema é que esses produtos são muito caros. Eles chegam a custar 250% a mais do que os produzidos com agrotóxicos. Isso seria equivalente a um legume que custa 4 reais ser vendido por 12. Ou seja, a melhor saída para levar uma vida mais sustentável e saudável é produzir os próprios alimentos orgânicos em casa. Dessa forma, você vai poder economizar um bom dinheiro, garantir alimentos mais saudáveis para a sua família e ter a certeza que o produto realmente é 100% orgânico e que ninguém está te enganando, já que você mesmo é que faz a produção. Se você pensa que produzir alimentos orgânicos em casa é muito difícil e que precisa de muito espaço, saiba que existem técnicas que facilitam muito essa tarefa e permitem ter uma boa produção mesmo em locais pequenos. Ficou interessado em ter hortaliças fresquinhas na sua própria casa? Então assista esse vídeo até o final que nós vamos te ensinar como você pode começar a sua própria horta orgânica corretamente. Mas antes, já deixa seu like e se inscreva no canal para receber o nosso conteúdo em primeira mão e ficar sempre por dentro das curiosidades e informações sobre as plantas. A primeira coisa que você precisa saber para começar a sua horta orgânica em casa é como escolher o local adequado para o cultivo. Esse local não precisa ser muito grande, pois as hortaliças podem ser cultivadas em vasos de forma bem inteligente otimizando o espaço. O que você precisa avaliar na realidade é primeiramente a incidência de luz solar. As hortaliças geralmente precisam ficar pelo menos 5 horas ao dia expostas à luz solar, mas isso pode variar um pouco de acordo com o clima da sua região. A dica é observar suas plantinhas. Se elas estiverem sendo expostas ao sol em excesso, as suas folhas vão queimar e ficar secas. Se isso acontecer, troque as plantas para um local com menor incidência de sol. Uma boa alternativa é cultivá-las em locais que batam o sol na parte da manhã, até umas 11 horas, ou a partir das 15 horas até o fim da tarde. Porque o sol das 11 horas até as 13 horas é mais forte e vai secar suas plantinhas mais facilmente. Se o único horário que bate sol na sua casa é das 11 até as 15, você pode resolver esse problema utilizando um sombrite para amenizar os raios solares. Outro ponto importante para se observar na escura do local é a circulação de ar. Um local com boa circulação de ar vai evitar que sua planta dê fungos e outras doenças. Depois de definido o local de cultivo, chegou a hora de aprender a preparar o substrato que vai garantir o bom desenvolvimento da sua planta. Esse substrato precisa ser rico em matéria orgânica e bem drenado. Uma boa receita é misturar 4 partes de terra vegetal, 1 parte de humus de minhoca, 1 parte de esterco, aves ou gado, 1 parte de areia grossa de construção para melhorar a drenagem do seu substrato e evitar encharcamentos, e meia parte de farinha de osso, que vai aumentar a disponibilidade de cálcio e fósforo para sua planta e consequentemente melhorar a fertilidade e a produtividade dela. A farinha de osso você encontra facilmente em qualquer floricultura ou loja agropecuária. Agora que nós já aprendemos a fazer o substrato, o próximo passo é preparar os vasos para o cultivo. Você pode utilizá-los de plástico, mas é muito importante que eles tenham muitos furos embaixo, para facilitar a drenagem do seu substrato. Outro fator importante a observar é a profundidade do vaso. Isso vai variar de acordo com o porte da planta que você vai cultivar. É importante que o vaso tenha profundidade suficiente para garantir o bom desenvolvimento das raízes da sua hortaliça. Após o plantio, é necessário saber como regar sua planta corretamente. Para fornecer a quantidade ideal de água para ela, faça o teste do dedo e verifique a umidade do substrato antes de regar. Se estiver seco, é hora de molhar. Cuidado com a falta e com o excesso de água. Outro ponto importante a ser observado é o horário de fazer as regas. O melhor horário para regar as hortaliças é durante a manhã, pois tem uma temperatura mais agradável e mais tempo para a planta absorver a água, se nutrir e secar. Molhar nos horários de sol muito forte não é indicado, porque a temperatura da água fica mais elevada e isso prejudica a sua planta. E molhar durante a noite aumenta a probabilidade dos fungos atacarem suas hortaliças. Para manter a sua horta sempre saudável, é muito importante avaliar periodicamente as suas plantas, observando a presença de pragas e avaliando o crescimento, para ver se ela precisa de algum nutriente ou se está tudo ok. Se você identificar pragas nas suas plantas, existem algumas receitas caseiras que podem te ajudar. Se a praga identificada for os ácaros, que apesar de serem minúsculos e praticamente imperceptíveis a olho nu, são fáceis de identificar, por que deixam as folhas com aspecto entortadas, retorcidas, Você pode combatê-los misturando 100 ml de leite integral em 900 ml de água e borrifar na sua planta. Já as lesmas se alimentam de uma grande quantidade de folhas e enfraquecem suas hortaliças. Uma solução para espantá-las é bater dente de alho no liquidificador e colocar nos vasos. Outras pragas são os pulgões, que são pequenos e amarelinhos e se fixam na parte de baixo das folhas. Eles sugam a seiva e podem causar a morte da folha prejudicando sua planta. E para combatê-los, você pode ferver 100 gramas de folhas de coentro em 1 litro de água por 10 minutos, deixar a solução esfriar e pulverizar na sua planta. E as coxonilhas, que são insetos bem pequenos, brancos, que muitas vezes são confundidos com fogos. Eles prejudicam o desenvolvimento da sua planta. E para combatê-lo, bata 100 gramas de cebola em 1 litro de água, deixe a solução descansando por 10 dias, depois dilua essa solução 300 ml em 1 litro de água e borrife na sua planta. Com essas receitas, fica muito mais fácil controlar as pragas na sua hortaliça. Em relação à adubação, durante o crescimento da sua planta, é recomendado colocar um adubo rico em nitrogênio, como o húmus de aves. E durante a floração, o recomendado é colocar um adubo rico em fósforo e cálcio, como farinha de osso. Para ter uma boa produtividade na sua horta, é importante fazer um bom planejamento do seu cultivo. É preciso saber escolher as hortaliças adequadas para cada situação, a época correta para o plantio de cada hortaliça, o tamanho ideal do vaso de acordo com a espécie e fazer uma boa programação de plantio para ter colheita o ano inteiro. Essas informações são mais completas e não cabem apenas em um vídeo. E para ajudar quem tiver interesse em começar a cultivar uma horta 100% orgânica em casa, eu indico um conteúdo muito completo e detalhado que vai passar todas as informações necessárias para ter uma horta muito produtiva, mesmo que você não tenha muito espaço disponível. Clica no primeiro link da descrição e saiba mais. Se você gosta de plantas e de ter uma vida mais sustentável, se inscreva no canal, porque aqui vai ter muita informação sobre elas com vídeos todas as semanas. Essas foram as nossas dicas. Muito obrigado por assistir até aqui. Assista também outros vídeos do nosso canal e até a próxima.